A capoeira é certamente uma das maiores manifestações culturais do mundo. O maior difusor da língua portuguesa em todo o planeta. Uma arte secular e que também tem o seu campeonato mundial. Esse ano a competição será realizada no Rio de Janeiro entre os dias 21 e 27 de agosto. Esse campeonato é conhecido como Jogos Mundiais da Abadá Capoeira. A Abadá Capoeira significa Associação Brasileira de Apoio e Desenvolvimento à Arte Capoeira. Então, esse ano é a comemoração dos 20º Jogos Mundiais que é realizado no Rio de Janeiro de dois em dois anos. E vem gente de 60 países. Neném Capoeira tem projetos sociais na Rainha da Borborema. Estará representando a Paraíba junto com outros dois capoeiristas. Ele está dividindo o tempo entre as aulas que ministra e a preparação para o importante campeonato. Está indo três atletas aqui, dois de Campina Grande, eu e o Paulo Cuscuz, de João Pessoa, o professor Leão. E também está indo outro, mas o outro está indo só para participar dos seminários. A responsabilidade é grande. As dificuldades também são grandes para a gente chegar no Rio de Janeiro, treinar para participar dessa competição. Mas nós estamos treinando diariamente, todos os dias, correndo, malhando, treinando. E chega lá, a gente vai fazer o nosso papel. O Festival Internacional de Capoeira, esse ano, terá como tema Abadá Indígena. Com o objetivo de resgatar e celebrar a cultura indígena como pioneira em terras brasileiras. Não é exatamente uma competição de combate. A capoeira, ela foi criada como libertação, ela é luta. Tem a parte luta, tem a parte dança, tem a parte coreográfica, tem a parte filosófica, tem a parte musical, harmônica. Então, essa competição é uma competição que tem um contato, entendeu? Mas não pode fazer com que se torne um combate, e sim uma parte técnica. A pontuação é feita da seguinte forma, é fazer um jogo entre os dois. Os dois participando, tendo uma boa pontuação, eles são classificados. Esse ano, o evento terá, além da capital, Rio de Janeiro, a cidade de Cachoeira de Macacu como sede. Música 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 Música